Aí gurizada, aqui é o Amaral, tô em frente ao portão da UPF a respeito do outdoor do Lula. Pasmem, é verdade, exatamente em frente ao portão da UPF. Tá prontinho aí pra nós fazer ela pegar fogo aí durante a noite aí, tá? Um abraço aí. E aí, Lula pra puta que é o pariu, filho de uma puta.